Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando como que é a rotina de um estudante, né? De um estudante brasileiro, né? Aqui no Japão. Bom, e a minha rotina, né? Eu vou até a escola de bicicleta, né? Eu moro um pouquinho longe da escola. Eu levo mais ou menos aí uma hora, né? Depende, vai, vai, 50 minutos a uma hora, depende da minha motivação no dia, né? Pra chegar na escola. Então, é tranquilo, né? Esse caminho de bicicleta e eu vou, eu não posso filmar enquanto eu tô pedalando, né? Mas eu vou tentar mostrar uns pedacinhos aí do caminho pra vocês, tá? Então é nóis! Aqui, se você é um estudante internacional, tá naquele lugar legal ali, ó. Tem até um Eva, que entra aí, meio coisa ali. Aquele lugar ali é o Patinco. Não entra ali! Se você entrar ali, você vai ganhar uma passagem só de ida de volta pro Brasil. Tá? Então, nada de Patinco. E aí, pessoal? Acabei de chegar aqui na escola, né? Quer dizer, no quarteirão da escola, ainda não tô oficialmente na escola, que é aqui do lado. Mas, acabei de fazer uma hora aí de bike, né? Faço todo dia uma hora pra vir e uma hora pra voltar, né? Mas vale a pena, porque no final das contas, é saudável, né? Não dá de bicicleta. E pra mim não é problema não. Tipo, uma horinha de bike, eu, rapidinho, eu venho tranquilo, venho pensando às vezes nas atividades que eu tenho que fazer, né? Venho praticando alguma coisa, assim. Então é divertido, né? Bom, vou entrar na escola aqui. Patinco! Ó, o pessoal aqui acabou de sair de uma prova. Tava fácil, gente, a prova? Yasashi! Yasashi! Yasashi, não? Qual que é? Tava Yasui a prova. Tava barato, né? Kantan, kantan. Kantan da ta, né? Gente, aí, durante o intervalo, o que a gente faz? Café. Gasta dinheiro. Gasta dinheiro no Konbini, né? Oi, Shion. Tá cheia essa carteira aí? Tá, demanda de 5 e 10. Amano vai pagar pra todo mundo, então. Pois é, hoje o Amano vai pagar um garigaricão pra cada um. Oi, essa é a Huken San. Oi, eu... Oi, eu... Oi, eu... Oi, eu... Oi, eu... O que eu acho que ainda quero... Tadinha! E eu ainda peguei ela no vídeo. Tadinha! Ela é muito legal. Ela é a chinesa que o Amano falou no vídeo passado, que ajudou lá quando a mulher caiu lá no meio da rua, né? E a gente vem aqui no Family Mart, que é do lado da escola, né? Na hora do intervalo, compra cafezinho. Não posso filmar aqui dentro, mas... Bora lá. Uma outra coisa incrível aqui do Japão, gente. É esse negocinho aqui, ó. Cal de soda, meron, meron cremos soda. É, tem que ser o meron cremos soda. Tem um certo botinho de sorvete. Mano, essa é a coisa mais gostosa que tem. Aí você vem aqui no de ranc, né? Não fala handbike, tá? De ranc não vai entender. É de ranc. Paca os 100 Ns ali. Aí vai ligar a luzinha do que você pode pegar e você aperta o botão. E agora a gente vai descer. O seu... A sua sétima maravilha da humanidade, né? Que é o cal de soda, meron, cremos meron. Meu, isso aqui é muito gostoso. É a bebida mais gostosa que eu disse aqui. Tipo... Meu, é muito bom. Já que eu dou aqui, outra coisa legal também é que aqui tem o horário dos ônibus, né? Aqui no Japão, né? Mostra, tipo, o horário que o ônibus vai passar, sabe? Tipo, aqui tem cada ônibus e os horários que ele passa. Por exemplo, esse busão aqui, ele vai passar todo dia às 6h29 certinho. Depois ele vai passar às 7h11 e depois às 7h49. Gente, tipo, é um número quebrado, né? Tipo, 11h49, mas eles passam exatamente nesse horário. E se ele chegar mais cedo, ele não vai te abandonar, tá? Ele vai ficar parado aqui esperando até desse horário. Aí depois que der esse horário, ele sai e vai pra outra estação. Mas, em geral, eles passam sempre na hora certinha, sabe? Então, meio que você não tem que ficar, tipo, naquela expectativa, sabe? Tipo, esperando o ônibus, passando mal, assim, né? Sem saber, tipo, que horas o ônibus vem. Você sempre vai saber que horas o ônibus vem. Se você, tipo, tirar uma foto, manter guardado aqui. Tipo, tipo, tirar uma foto, né? Tipo, tipo, tirar uma foto, né? Assim, o ônibus vem Eat um papers. Aí, Rumkassir, é um", tempo stud Galene. returns e 12h10 e 40 anos. Abrá, traimizi toda a nova foto, né? Mas agora passam sempre lá embaixo. Então pinta nenhuma foto, o ônibus vem irmãos sabe o ônibus, o ônibu. Aqui no meu caso. Não vale. Não é igual, gente. Você não passa por aí? Ou seja, gente, ninguém passa por aí. Você não passa por aí. Se inscreva no canal. O churrasco brasileiro tem que ter carne, carne, não precisa não. Aí eu já tinha do lado, os japoneses faziam churrasco, aí eles tinham que comer, peixe, e eles falaram que legal de rascos brasileiros, que legal de rascos brasileiros, que legal de rascos brasileiros. Aí a gente meio que trocou, só que eles deram, sabe aquele carro de raiz? E açaí? E açaí? Ostra? Eles tinham de muita ostra, aí eles deram a ostra pra gente e eles falaram como eles faziam a ostra. É porque eles queriam ganhar a picanha de volta, né? Com certeza, né? Boa, essa carne é mó suculita, né? Tomou a ostra. Ah, vamos trocar algumas carnes com as ostra, né gente? Não consigo comer uma ostra. Eu também não trocaria, não. Deixa a minha picanha, deixa o meu filé mignon. Pegaram toda a ostra e jogaram assim no lago assim. Não conseguiu comer. É ruim? Ah, eu não comi na época não, mas falaram que era um pouco. É meio molenha, né? É borrachuda, é borrachuda. Ah, é borrachuda? Ostra, né? É borrachuda. Não é borrachuda? É um pouquinho, né? Eu não quero comer. Eu não quero comer. Tem um peixe que eu comi, é o... Sapo. Sapo? Não. Não. Falou que o sapo tem gosto de bolso. Alguma coisa assim. Não, sapo. Han? Isso é. Você já comeu Han? Não. Já tinha a oportunidade, mas não. Por que? Tem que experimentar. Ai, não sei. Tu tem que experimentar essas vezes. Tem que experimentar até... Com isso. A única coisa que eu não experimentaria, tipo, é lagosta. Porque eu não gosto de... Lagosta é bom. Não gosto de camarão. Eu tenho meio nojinho, sabe? Então, lagosta e os negócios do marco. Polvo vivo não experimentaria. Já comeu um polvo vivo? Vivo? Eu já vi. Ai, nojento. Eles pegam um polvo vivo assim. Aí você vai colocar ele até se desespera e segura assim na sua cara para você... Sério? Imagina você comendo ele se mexendo na tua garganta. Ele pode grudar na garganta. Ele segurando a tua amido lá na garganta. Vivo cru, mas... Ovo cru? Sim. Ah, ovo cru a gente põe. Polvo. 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 Ah, ele quer dar ovo, sei lá. Ah, você coloca no dom, né? Ovo cru. Não tem porém. Mas você está tomando água, pelo que... Ah, é, que tá bom. Buscarei pesquisa em torno. Oi. Ah, Nadako, um Lionel. Um chão. 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 Não, não sei. É feio. 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 Agora é hora de ir embora. Tchau. Tchau. Matane. Pessoal, todo mundo vazando. Precisa mijar. Ótimo. Pessoal, a mana precisa mijar. Todo mundo também vai saber. Dá licença, cara. Pessoal, agora acabou a aula. Hora de pegar a bike. E pedalar mais uma horinha até em casa. Tóquio é muito tranquilo nesse quesito de carro. Não tem muito carro na rua. E tem muito de ciclista. Como vocês podem ver, eu vou passar por umas 500 bikes aqui. Então, tipo... Todo mundo anda de bicicleta. Todo mundo, tipo... É bem seguro e é bem planejado pra bicicleta. O mais interessante, né? Sobre Tóquio, né? É o tanto de emprego que tem aqui, né? É... tem muito emprego assim, né? Mas... Como posso explicar? O pessoal que tá aí no Brasil meio que não consegue ter uma noção, né? Se é fácil ou não conseguir trampo aqui. Então... Eu decidi pegar só no caminho que eu faço, né? As placas, peraí. Eu tô pegando a minha bike aqui. Só no caminho que... Que eu faço todo dia. As placas de emprego, né? De ir contratando que tem. Então, toda a placa que passar... Que eu ver, né? Porque eu sou meio cego. Às vezes eu não enxergo. Toda a placa que passar eu vou... Mostrar, né? Falar aqui, ó... Tem trampo. Tá contratando. Então... Bora lá dar uma... Passeada. Bom, essa é a primeira esquina que eu passo, né? Então, só pra vocês saberem. Tá vendo aquela plaquinha ali que tá invertida? Porque o vento levou ela pro lado errado e a bike tá segurando. Aí tá... Staff, né? Staff. Bo... Bo... Tipo, contratando, né? Aí... Pato... Arvai. Pato é tipo... Parte, né? Tipo... Em meio período, assim. Pato... Então, sempre que você vê esse... Bo... Tão contratando. Provavelmente Arubaito, né? É... Staff, etc, né? Ahn... Eu acho que ali... Naquela outra esquina... Também tem... Uma plaquinha de... De... Sitatubush, né? Contratando. 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 E o MEC sempre mostra o salário ali, ó. Tipo... Não é só esse MEC, tá? No caso do MEC, são todos os MECs que existem. Que tão contratando, né? Então... Contratando em qualquer MEC que você achar. Contratando. 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 E ali, pelo visto, ó. O TASKU DAI DOJU. Ou seja, tá contratando muita gente que você encontra aqui no caminho. Um monte de choupa, né? Esses negocinhas do trânsito aqui, né? Tipo... Que? Contratando. Ami, ó. Tô contratando. Contratando. Bom, isso aqui é outro sukiá, né? Eu mostrei anteriormente, mas você pode partir do princípio que todos os sukiá e todos os McDonald's do Tokyo tão contratando. Porque eles estão. Literalmente. Ah, e outra coisa, aproveitando que eu parei, eu só tô vendo as vagas de emprego de um lado da rua, tá? Então pode ser que do outro lado da rua tenha mais ou menos a mesma quantidade de vagas de emprego. Não sei o que é penanto, mas... Contratando. 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 Muita gente em todos esses horários. Contratando. 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 Esse aqui eu acho que ele é de cuidador. Tá? Contratando. Contratando. Aquela plaquinha aqui, ó. Contratando. Bom, pessoal, essa praticamente é a minha rotina escolar, né? É isso que eu faço todo dia, né? Acordo, vou pra escola, né? Estudar em Hongo e volto pra cá, né? E no meio do caminho, tipo, eu passo por muito lugar, né? Uma hora de bike indo e uma hora de bike voltando é bem tranquilo, né? Pra quem quer economizar, é claro que se você não quiser, se você preferir, tipo, ir de metrô, caso você queira morar longe, não vale a pena. Né? Pra quem mora no centro de Tóquio não vale a pena. Porque assim, você vai gastar uns... De 15 a 20 mil ienes a mais. A mais não. Você vai gastar, porque eu não gasto nada, né? De transporte. Então, você vai gastar de 15 a 20 mil ienes de transporte, né? E essa diferença de valor, dividindo apartamento, talvez você consegue... Talvez não. Com certeza você consegue alguma coisa nesse preço lá pro centro, né? Mas se você quiser economizar esses 15 a 20 mil, né? É... Você pode morar em um lugar mais longe, né? Mais distante do centro. Provavelmente a casa vai ser bem maior e mais confortável. E você vai economizar dinheiro, né? Você vai pagar mais barato no apartamento e não vai pagar, tipo, transporte, né? Então, assim, vale muito a pena morar um pouco mais afastado, né? Pra... Pra não ter que morar lá no centro, né? Pra não ter que pagar mais caro numa moradia, né? Porque a moradia é um lugar que você fica, sabe? Tipo, então não é uma coisa tão relevante assim, né? Tipo, não, é claro que é, né? Você vai passar, tipo, um bom período da sua vida na sua moradia, claro, né? Mas... Dá pra você morar, tipo, muito mais confortável pagando muito menos, né? A questão é, tipo, morar no centro é caro, né? Então, não é recomendado. Você pode morar longe, sim. É uma questão mais de você se planejar, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Essa foi só a minha rotina escolar, né? Em breve eu vou postar mais sobre, tipo, como tá sendo o meu dia a dia, né? É porque eu vou mudar de escola em breve, né? Então... A minha rotina vai dar uma mudada um pouco. Daí eu vou gravar a minha nova rotina no outro lugar, né? Mas vai ser um lugar mais próximo da escola, né? Vai ser aí uma escola num lugar mais tranquilo, né? Fica de olho aí nas novidades, nas atualizações que eu vou postar tudo certinho. Obrigado por me acompanhar, pessoal. E... É... Dá like no vídeo, né? Tipo... Vou começar a me diga like aqui, né? Tipo... Mas dá um likezinho no vídeo, comenta, né? Pode fazer alguma pergunta que eu vou responder, né? Assim que possível. E aí ajuda bastante, né? O canal que tá começando aí, né? Eu prometo que eu vou me dedicar bem mais aí no canal daqui pra frente, né? Mostrar a vida de um intercambista, né? Aqui no Japão, né? Então é isso. Valeu e... É nóis! Tchau! 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 Tchau!